O Brasil está no topo da lista de países que mais gastam com tribunais. É o que mostra um levantamento inédito feito pelo Tesouro Nacional. O custo dos tribunais brasileiros em 2021 foi o equivalente a 1,6% do PIB, cerca de R$ 160 bilhões. O valor equivale a mais do que o triplo dos países emergentes, onde a conta média é de 0,5% do PIB. O relatório foi produzido pelo Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, com base em dados da União e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A justiça brasileira é a mais cara do mundo, seguida por Costa Rica, El Salvador, Kosovo e Bulgária. Já os que menos investem no judiciário são Singapura, Japão, Cazaquistão, Chipre e Noruega. Na conta do relatório estão todos os tribunais estaduais e regionais, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, entre outras instâncias. A maior parte do custo com o poder judiciário está relacionado ao pagamento da folha de pessoal, que envolve despesas como salários, bônus, contribuições sociais e aposentadorias. Um estudo da ONG Transparência Brasil analisou as manobras do sistema de justiça para criar benefícios que aumentam até um terço dos salários. Eles criam administrativamente uma série de benefícios e esses benefícios, por serem decisões administrativas, ou seja, interna corporação, não são aprovados por mecanismos externos, não são aprovados, por exemplo, pelo legislativo. Então, se trata de uma maneira de driblar o teto constitucional e garantir que haja um respeito a um limite máximo de que um servidor público deva ganhar. Então, se compõe aqui uma grande elite do serviço público, que são juízes e também procuradores. A Associação dos Magistrados Brasileiros se defende, afirmando que o estudo não leva em conta as diferenças entre as nações e o volume de processos, que gira em torno de 80 milhões de ações. Ajuizar uma ação hoje no Brasil é muito barata e a maioria dos casos não tem custo nenhum. Isso acaba gerando um estímulo a essa litigiosidade, isso acaba gerando, por consequência, um número absurdo de processos. O Poder Judiciário é uma porta que nunca se fecha, ela sempre está aberta ao cidadão. Então, essa opção do constituinte acaba gerando um custo de justiça maior do que outros países. O relatório do Tesouro Nacional mostrou ainda que o Brasil gasta menos do que a média internacional nas áreas de saúde e educação, o que a Transparência Brasil também questiona. No final das contas, quando a gente está falando sobre orçamento, a gente está falando também sobre distribuição, e a gente está falando para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro, ele deve servir para engordar o salário dos juízes ou deve servir para melhorar algum serviço de educação.